A oitava edição da feira Avestar Brasil, realizada em São Paulo, reuniu observadores de aves de todo o país. No encontro, os ornitologistas debateram melhorias que precisam ser feitas na estrutura das unidades de conservação para aumentar o número de visitantes desses locais. Tudo para que eles possam admirar as belezas dos pássaros em vida livre na natureza. Cleodilon Passarinho imita o canto de 37 aves da Amazônia. Ele trabalha como guia e leva turistas do mundo todo para conhecer a região. Mas acredita que a estrutura para uma atividade ainda pouco conhecida no Brasil, a observação de aves, precisa melhorar. Na nossa região é diversidade de pássaro imensa e ainda que não está explorada. Então eu vejo que falta opinião minha, eu vejo muito ainda pelo lado dos governos lá para investir mais nessa área porque tem alguns projetos que estão parados ainda no momento e que eu vejo que tem um potencial enorme. Os observadores de aves são pessoas interessadas em proteger e admirar as belezas dos pássaros em vida livre na natureza. Debater melhorias para atividade e partilhar conhecimentos foram os principais objetivos da 8ª edição da Feira Avistar Brasil. A organização do evento estima que existam cerca de 30 mil observadores de aves no Brasil. Garça Branca, Maria Leque do Sudeste e Biguatinga, essas e outras centenas de espécies de aves podem ser observadas nos céus do Brasil. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, é o órgão público responsável pelas unidades de conservação federais espalhadas pelo país. Um dos desafios é aumentar o número de visitantes desses locais. A estimativa é que as mais de 300 unidades de conservação recebam em torno de 5 milhões de visitantes por ano. É aí que incentivar a atividade dos observadores de aves pode fazer toda a diferença. A observação de aves é um tipo de visitação de muito baixo impacto, que são visitantes conscientes da importância da natureza, que valorizam muito a fauna, são aficionados inclusive pela observação dessa fauna. E as aves são animais muito simpáticos, muito bonitos, têm beleza visual, beleza do canto. Então isso tudo traz imagens bonitas e ajuda a divulgar a importância das nossas unidades para a preservação da fauna e da flora. O Instituto lançou um questionário para que os observadores possam sugerir melhorias para a prática da atividade nas unidades de conservação federais. Na medida que as unidades de conservação, os parques, florestas nacionais e todo o trabalho do ICMBio começa a dialogar com a comunidade dos observadores, a gente vê um caminho muito importante para consolidar as unidades de conservação como um espaço coletivo para a conservação e conhecimento das aves brasileiras. As aves também conquistaram o jovem Vitor Schein. Ele começou a ver os pássaros com um olhar mais atento aos 12 anos e agora quer se especializar na arte fotográfica. Eu comecei com 12 anos, já da escola, e agora eu estou começando a investir, aos poucos, porque os equipamentos são caros, eu estou começando a investir em várias artes, artes fotográficas. E aí